De cada 10 produtos que o consumidor compra no supermercado, 7 sofreram reduções de peso ou volume nos últimos 3 anos no país. É resultado de uma pesquisa que revela uma estratégia cada vez mais comum dos fabricantes e que esconde a perda do poder de compra em tempos de inflação alta. A primeira olhada na prateleira não é tão simples perceber, mas quem vai às compras com frequência já sacou. Tem muito produto com quantidade reduzida na embalagem, custando o mesmo de antes. Eu acho que está se tornando uma prática, né? Muitas das vezes a gente não é nem avisado, né? Eu peguei um pacote de peixe, que antigamente eu comprava o pacote com 1 kg, hoje o mesmo pacote está com 600 gramas. O que está evidente aos olhos do consumidor agora pode ser comprovado em números. Desde 2021, 70% dos alimentos tiveram redução no tamanho das embalagens no Brasil. A descoberta foi de um levantamento feito pela consultoria Cantar. Os sorvetes foram os produtos que sofreram a maior redução de 26%. O café instantâneo veio em seguida com 17%. Bebidas vegetais, como o leite de soja, ficaram 13% menores. Itens congelados, como lasanhas prontas, foram reduzidas em 12%. E os salgadinhos diminuíram 11%. A gente tem consumidor que vê isso como uma ferramenta para continuar consumindo isso de algo positivo, mas a gente também tem o consumidor que não percebe isso como talvez algo tão bom. Por isso que é muito importante que a indústria venha reforçando, é a lei, né? A questão de avisar de maneira super clara nas suas comunicações e tudo isso como que ele tem a mudança de embalagem que ele fez e a razão. O nome que os economistas dão para isso é reduflação e também acontece em mercados fora do Brasil. As empresas justificam que precisam fazer esses ajustes por causa dos custos de produção cada vez maiores e repassam para o consumidor. No restante da América Latina, 60% dos produtos sofreram redução de quantidade, segundo a pesquisa. Os consumidores resmungam, mas mesmo com o bolso mais pesado, a maioria assume o aumento e não abandona a marca. Quando ele percebe que a marca que ele costuma ser a primeira opção fez isso, ele talvez fique um pouco revoltado e opte pela segunda marca, ok? Onde ele vai pagar a mesma preço por uma quantidade maior. Mas na verdade é que rapidamente essa segunda e terceira marca vão fazer a mesma coisa. A gente acaba mantendo, comprando a marca que a gente tem um vínculo emocional maior. Eu não achei outra marca que fosse compatível ao que eu já levava. Então tem que assumir o aumento. Tem que assumir o aumento. Nós compramos coxinha da asa a vácuo, antigamente era um quilo, agora 800 gramas, 750, mas a gente está levando do mesmo jeito. Uma determinação do Ministério da Justiça exige que mudanças de tamanho sejam comunicadas na própria embalagem por pelo menos seis meses. É um jeito de proteger os clientes, mas que nem sempre é seguido ou fiscalizado. Agora, um projeto de lei em tramitação no Senado quer deixar essa regra ainda mais rígida. A proposta exige que as marcas comuniquem a redução ao público pelo período mínimo de dois anos. A medida já passou pelas comissões da Casa e aguarda votação no plenário. Para esta advogada especialista em direito do consumidor, a mudança é um avanço, mas não suficiente. O projeto deveria ser muito mais abrangente para que o consumidor não fique à mercê. Porque, na verdade, quando nós vamos para as gôndolas dos supermercados, nós estamos à mercê do que a indústria está nos ofertando.